O Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022 começa a ser aplicado no próximo domingo, dia 13 de novembro. Além das provas de linguagem e ciências humanas, os estudantes farão também o exame de redação, pois cerca de 3,4 milhões de estudantes terão 5 horas e meia para responder a todas as questões. As notas da prova de redação variam de 0 a 1.000. Os candidatos que zeram a prova não podem participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, e também do programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. O segundo dia de provas será no domingo seguinte, dia 20 de novembro, com os exames de Matemática e Ciências da Natureza.